Eu sou o Victor Franciscini, o biro do Arte Extrema e do blog Arte Metal, e eu assisto Underdose. Salve, rapaziada. Roqueiros e roqueiras. Seu Guilherme Diamantino. Mano Joker. Tudo bem? Muito bem. Oi, Underdose 16 na área, aqui pela TV, canal da gente, no Triângulo Mineiro, ou no YouTube, como é que é a parada? Youtube.com.br, c.UnderdoseTV. Isso aí. E canal da gente.com.br, Facebook, UnderdoseTV. Vamos começar hoje, rapaziada, como estou ouvindo, com uma banda muito legal, que o Marco mandou material pra gente, Marco, nosso parceiro da Incêndio, que é o Anonimono, os caras... Que foi em Franca. Sim, já falamos deles aqui, já usamos algo aqui. Ele curtiu um evento com os caras em Franca, uma parada cooperativa ali do hip hop. Confere um pouco aí, antes de qualquer coisa. Da hora, da hora, hip hop aí de Ribeirão Preto, de qualidade. Mais informações aqui. Vamos ver o que os caras estão ouvindo. O que vocês estão ouvindo aí, galera? Salve, salve. Anonimono, Ribeirão Preto. Salve. App Transcendental, de primeira linha, tá ligado? Sou o Gabriel, Daniel, Jim, Fê. A gente está aqui pra dar uma dica do que a gente anda ouvindo, inspirando a cachola, o coração e o espírito, tá ligado? Pra mim, atualmente, porque eu ouço, hoje em dia, sempre ouvi parte 1, um dos MCs e produtores mais complexos aí que tem lá de São Paulo, que eu adoro. Então, vou ouvir aí que você vai gostar. Da hora, rapaziada. Vou ficar até devendo essa indicação aí, por conta da... que eu prefiro ficar com o ouvido em silêncio em produção, mano, né? Estamos produzindo um disco, tá ligado? Eu, se fosse citar referências, ia sair até do rap, irmão, que eu gosto de muitas outras paradas. Só que, como está sendo produzido um disco, irmão, eu... Por não receber muita influência externa, eu prefiro ficar com os ouvidos em silêncio, mas na minha, mesmo concentração, meditação, pra poder escrever, tá ligado? Fico devendo aí na próxima sairar, mano. É porque no momento não estou ouvindo nada, meu. Salve, rapaziada. Como eu sou beatmaker aí, estou nessa função, tenho ouvido muito Fred, Joaquim e Buda Monk. Vou ver que vocês vão curtir. É nóis. Salve, rapa. Aí, do Rap Underground, eu tenho escutado muito MC Dó, que é um mano lá de São José dos Campos, bom pra caralho. E do Rock and Roll, do Hardcore Underground, eu tenho ouvido uma banda muito massa que chama Pense HC. Curte lá, que vocês vão gostar. É nóis, tamo junto. Falou! Falou, irmão, na casa. Salve, underdose. Prato do dia, então. John O'Armes, uma banda clássica daqui do Triângulo Mineiro. Os caras hoje estão em Brasília. Brasília. Nascida no Beraba. Sim, agora foi pra lá. A banda inicialmente teve até integrantes do Angel Bud e nosso parceiro Maurício, Malufão. Prata da Casa, a galera aí. O Kim, né, cara? Primeira formação. Uma demo clássica da faixa, inclusive, de John O'Armes, que é um clássico. Nosso parceiro no Confectors Project, fundador da banda, o senhor BT, tá na banda até hoje, em Brasília agora, com uma banda... Tá na banda, BT? Pô, e eu vou te falar uma coisa, hein? O show tá bom. Tocamos no Vitrola com eles. Foi fenomenal, cara. Trechinho do show dos caras aí. Da hora de on-line, sempre um show super divertido, BT é uma figura, né, cara? E estão com o clipe, uma homenagem àquela banda sueca? Ou ao Baturi, né, cara? O senhor Quarton. É uma homenagem à cena Black Metal, principalmente ao Quarton. O BT é um grande fã dessa cena. Apesar do John O'Armes ter uma sonoridade com muita coisa do Black Metal, eles são uma banda mais de punk and roll também, de metal. É um som bem peculiar. Vocês vão conhecer um pouco desse clipe. A banda não usa Corpse Paint em todas, durante a carreira, somente nesse clipe aí, né, cara? Foi, daí a homenagem tanto na sonoridade também, mas em todo o álbum, que é o Bar, o Novo Álbum. O Novo Álbum. Você vai encontrar essa pegada mais gelada. O álbum tem em todas as digitais, stream, essas coisas todas. Aqui também, nas descrições, se você tá vendo no YouTube. E o clipe, vamos passar agora, feito pelo nosso parceiro Ed Chama, Travesseiro Disco. Já fez todos os clipes dos caras, ao menos até aqui. Todos fez, eu conheço. E todos os clipes muito legais, estão todos aqui. E esse é o mais recente, This Guy is a Black Metal Maniac. E esse é o mais recente, E esse é o mais recente, E esse é o mais recente, isso é o mais recente. Paga isso. Esse é o tipo de evento que eu quero tocar. Eu tenho certeza que a galera do gangue vai falar a mesma coisa se falar comigo. Meu irmão, o negócio é o seguinte, tu que tá aí vendo essa parada, vou te falar uma parada. Tu gosta de cover, classic rock? Também gosto. Pega um vinil, velho. Vai ouvir. Quer valorizar? Vai ouvir uns caras, mano. Tem muita gente aí fazendo som do caralho. E autoral. É isso que eu te falo, meu irmão. Ou você é autoral, ou você não é o maioral. Vinil do coração, rapaziada. Só que antes, vamos apresentar o nosso garçom do dia. O senhor Matheus Garfield. Garfunder. Como é que é a parada? É o velho garfo. É o velho garfo. Pô, família Broken Jazz Society, banda parceira aqui da Saporna, hein, cara? Banda parceira aqui da Saporna. Que massa. Um brinde aí, meu camarada. Um brinde. Bem-vindo aí. Ao rock and roll. É isso aí. Broken Jazz Society, uma banda de Uberaba. Antes de a gente falar um pouco com o Matheus, confere um pedaço do clipe dos caras aí. Na hora, o rock and roll era bem acelerando. Essa música do clipe já é do EP, do EPzinho de três músicas. Gas Station, que será lançado brevemente pela Sapolio Rádio. Sapolio Rádio, promovendo a cena cultural no Triângulo Mineiro. É isso aí, meu camarada. Então vamos conferir o nosso vinil do coração de hoje, meu camarada. O vinil do coração é o meu filho mais novo. Aí, hein. Triângulo Mineiro produzindo. Que massa, hein, cara? Aracai, conterrâneos, lava divers. Lava divers, shoegaze, barulhinhos em vinil 10 polegadas. Inclusive temos o nosso amigo Ed Chama. É, parceiro aqui do Underdose, né? Não, esse o Ed Chama, hein? Senhor Glauco, Ana, João Porto. Feito na República Tcheca. É, mesmo, é, cara. E você sabe tudo que é feito na Tcheca é melhor? É, não sei o que eu faço no programa, eu prefiro não fazer nenhum comentário a respeito. Não, é da República. É, me fala uma coisa, cara. Lançamento do Sapolio Rádio, mais especificações. Como é que a galera pode adquirir esse trampo aí? Cara, pode adquirir nas melhores lojas do ramo. www.sapaulivais.com.br www.sapaulivais.com.br Vamos conferir um pouco Meu filhinho Que da hora Mais um vinil, hein, cara? Mais um Já temos o seu divernal e rock errado também O seu divernal já está aí nas dozes, doze Agora um dez E depois um doze Em breve, opressor Tamo junto aí, hein? Sapole o rádio É isso Dica Primeira dica do programa O que seria, senhor? O artista de Patos de Minas Patos de Minas Galera, que massa ver a cena do Drame Mineiro produzindo De maneira variada, né, cara? Autoral, principalmente Principalmente E muito massa O senhor Piech Que é um artista solo Quem trouxe esse trabalho pra gente Foi o nosso parceiro Diretor Ítalo Brasileiro Ítalo Brasileiro Que nos aplicou esse trampo Eu diria que o Piech faz um rock Algumas referências até de U2 Houve alguma coisa assim Aquele rock grande, digamos assim Com um acento bem pop também Música de qualidade Bem produzida Um pop rock É, como tem que ser Diria que uma banda Que talvez siga uma proposta similar aqui no trame Seja o Outubro Que tem aquela coisa do pop rock honesto também Saludos Outubro Saludos Outubro de Uberaba aqui Vamos conhecer um pouco mais do Piech Música de qualidade Tá aqui o CD do Piech Demasiado É o trampo É, senhor diretor Que ano que é esse trabalho aqui por favor 2014 2014 Esse jeitinho Triladinho aí Foi um pitico O senhor deu Eu tinha dito 2013 É verdade Sabe não Tá aqui Demasiado Inclusive destacando um single aqui Patos de Minas Parabéns aí pela cena Graças Valeu o peito Pela preza e panderdose E vamos pra segunda Que é uma publicação O Brasa Mais novo parceiro Mais novo parceiro Jornal do Triângulo Mineiro aqui Mais precisamente de Araguari Com também uma Uma equipe que tá em Uberlândia Abrangendo todo o triângulo Cara É um jornal de variedades Fala de ecologia Dá dicas E é Tem um Tem um design Muito legal Vamos até abrir Porque o design vai ficar mais interessante Se eu mostrá-lo Na verdade eu condensei tudo Então tá aqui o Brasa Um salve livre aí Pablinha Galera que tá por trás Dessa correria Valeu mesmo O Anderdose é parceiro deles Teremos uma coluna fixa Cachoeirinha Triângulo Mineiro Só no município de Araguari Mais de 120 Então temos algumas Aqui tá mostrando uma delas Qual que seria Ah não Essa aqui é Pô Aqui é a Serra da Canastra Essa é 120 metros de altura Então um pouco mais Um pouquinho mais ali No sertão da farinha Pô Obrigado pela Galera Muito obrigado Pela parceria Brasa Vamos aproveitar Informações do Brasa Aqui embaixo Sim, sim Vamos aproveitar Que a gente já falou Do nosso novo parceiro Sim Falar dos nossos parceiros Habituais Sim Toca a fita Toca a fita Senhor Heitor Já Conhecido enigmático Heitor brasileiro Que co-dirige o programa Hoje de volta Caminhão Ah cara Que legal Preciosa Giradinha Incendiante Épica Coloca uma foto Do Hammerfow Pra mim agora Por favor Da hora Da hora Incendio Shop Nossos parceiros Anunciado É o cumprido Tá aqui A nova coleção Como é que eu vou chamar Esse nome O nome certo Vocês encontram No site da Incendio Eu chamaria de mãos Porque tem Vários símbolos Tão aqui Com o símbolo Do punk rock Tô em casa Gosto Tô aqui Com a grande lenda Apesar de O cabeludo Do programa ser ele O metaleiro é ele O cabeludo ser ele Verdade Mas essa é uma Da nova coleção Da Incendio Galera Parabéns Marco Tá da hora Como sempre Acabamento de primeira Ideias legais Incendio Shop Mais informações aqui Tem o site dos caras Toda coleção tá lá Corre atrás da sua Que as copias As peças são limitadas Tá beleza Bom cara Eu acho que é isso É isso Estamos chegando no final Estamos chegando ao gran final Muito obrigado aí Cara Pela parceria Um salve Broken Jazz O site Toda a família A sapone o rádio Garfield É isso Todo mundo Underdose firme No canal da gente No Youtube Facebook No Brasa Facebook Agora no Brasa Sim Com a coluna fixa Logo ela estreia A gente dá mais informações Parabéns ao seu Joaquim Benfica Ganhador da tatua aí Do Poca Parabéns aí Joaquim Não esquecemos Vamos agendar A gravação E ver o cara entrar E tá rolando ainda Tá rolando ainda O Bebral Sim Promoção do Bebral Se liga aí Que logo no próximo programa Vem o ganhador Com o kit da sapone junto É isso Underdose Saludos Salô Rock and roll Vamos lá Galera Queria só dizer uma coisa Tá rolando ainda Tá rolando ainda É isso Tá rolando ainda